Fala rapaziada! Fala rapaziada, seja bem vindo para mais vídeos do canal Futebol Mania Eu sou João Pedro, eu sou Richard E família, no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 jogadores que o Flamenguista já não aguenta mais no clube Esse vai ser só resinho, acompanha aí até o final do vídeo É, veja até o final, então bora lá para o vídeo Então né família, começando aí com essa lista aí que deveria ser pequena Mas vamos lá, primeiro jogador aí né, vamos lá sobre o Pepe né Pô, convenhamos, o moleque é novo tá, tipo inexperiente Mas quando chegar a hora, que nem na final aí né, da Supercopa Decide Pepe, pague a sua, ele vai errar o pênalti Bate um pênalti a 5km por hora para logo mais... Pelo amor de Deus Logo mais Everton né velho Pô, você quer fazer um gol desse no Everton Só o Everton, só o Brasil Melhor gol do Brasil Esquece, goleiro olímpico mano Tá de sacanagem Mas nossa Fala aí, essa lista aí rapaziada Com o outro é Vitinho né Calma o coração Vitinho que é aquele cara que tipo Ele decide, não decide Aí fica naquele... É o triatleta, pedala na... Corre, pedala e nada Ele bate muito bem na bola Mas já fez muito gol de fora dela Mas ele é doido É que bate muito bem na bola E falando aí, Michael que é aquele cara que só corre quando chega no final do campo A bola sai pra fora e não dá nada Porque ele tenta debar... É... Era muito raçudo Tipo ele tenta fazer aquilo, tenta fazer tudo Só que ele é muito preso com a bola Ele não distribui muito aliás Sim, sim, ele às vezes segura muito a jogada Tenta ser individualista aí e acaba perdendo a bola Michael aí que foi o destaque também né Do Brasil em 2019 Mas no Flamengo depois que chegou não conseguiu render nem o possível Porque no Goiás né No Goiás, jogou muito Jogou muito, jogou muito Aí vários times que queria ele Só depois da decepção né mano A única coisa que ele faz de negar é os cortes maluco Ele vai na cabeça Mas enfim O outro jogador que eu nem queria falar desse maluco Mas esse maluco é tão horrível Que é o Leperê Oh meu Deus Onde é que o Flamengo tava com uma cabeça Pra contratar esse cara? Que olheiro que contratou o cara desse Ele é do Atlético-Paranense né Aqui O Flamengo olha o jogador do Santos Contra a Tampa Aí olha o jogador do Atlético-Paranense Contra a Tampa Exatamente O que não dá pra acreditar a família Que o cara de camisa pesa também O cara jogava muito no Atlético-Paranense Tava muito na fase boa Aí foi pro Flamengo Camisa pesou Não gosta nenhuma A família Falhou muito Ele é aquele jogador Eu acho que ele já tinha uma condição financeira Boca dele, criança O papai dele lá O papaizinho dele Ele falou Isso não meu filho Jogador de condomínio Jogador de condomínio Vai lá Só precisa ser profissional Me contrata Flamengo Me contrata Eu sou um zagueiro muito melhor que esse cara Tá maluco mano O único zagueiro de condomínio Que a gente respeita É o Rodrigo Caio É Esquece Esse aí é de condomínio mesmo Nós amamos ele assim mesmo Esquece O cara é diferente O cara é diferente E o outro jogador aí Que o Flamengo pegou do Santos Com tanto gosto Contratamos o jogador do Santos Tá achando que vai brilhar Igual o Gabigol Que vocês pegaram também Igual o Bruno Henrique Diego Não Não, vocês tem que se ferrar também Você tá achando que a vida é um morango Gustavo Henrique Nossa senhora Meu Deus Fala aí um pouquinho Qual é a sua visão de jogo aí Do Gustavo Henrique Assim Ele é um ótimo zagueiro O melhor jogador do campeonato brasileiro Assim o moleque é novo Aí fala muito Ah que é inexperiente Mas cara Vem o do Santos né O Santos constrói uma base Tipo que ele é um que sabe Fraco assim É de ser Nossa Na verdade Acaba o cavalo do Santos Tá maluco Vergonha Vergonha Igual aquela música Tristeza Eu esqueci do Rei Leão Engraçado Então O Flamengo O Flamengo até que errou nessa parte Por que não contratou o Lucas Veríssimo Que tá no Benfica Agora jogando muito Muito Mas o Jorge É f***ado né Tipo não O cara começou a temporada do caramba No Flamengo Em 2019 Aí também quando ele foi Levou todo mundo Cebolinha Lucas Veríssimo Nossa Levou Os melhores jogadores do Brasil Levou Só que chegou lá Não rendeu nada Os caras não tão jogando nada Entendeu Aí que adianta É Que adianta né Mas enfim Esses desastres aí Eu espero que Passem Os únicos Posso passar aí Por favor Os únicos jogadores que eu sei Que tipo Se continuar no Flamengo Pode fazer um bom futebol É o Vitinho O Michel Eu acho que ele pode ser um bom jogador ainda E o Pepe Agora Os dois aqui Agora Não Eu não vou nem falar o nome deles não Porque senão dá Sai pra lá Tchau 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 É isso Então família Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Outros desastres aí Que vocês conhecem É Outros jogadores Eles vão olhar assim ó Sim Calma aí Isso não me assusta Que tá doido Tá doido Fala aí de outros times aí Se você for palmeirense Se você for corintiano Se for são paulino Vascaíno Bota aí Pode ser que o Flamengo Não quer desastroso pra contratar não É Tem muito time brasileiro aí Fazendo cagadinha Eu lembro muito bem Que o Santos contratou o Leandro Damião 40 milhões de reais E não jogou Bosta nenhuma É Mas o Leandro Damião tá no Japão Agora o moleque tá Bastado Ele no Japão né Tá no Japão Mas pô jogador Gente pelo amor de Deus Você paga 40 milhões Eu comprava o Gabigol várias vezes Nossa E aí depois botou o Santos na justiça E não botou o Santos na justiça E não botou o Santos na justiça E não botou o Santos na justiça Caraca Não sacanagem isso aí A família botou o Santos Nossa A gente vai fazer o ciclo Desastre do Santos aí Que é grande ali isso né Tem que ser uns 10 vídeos Nossa tem que ser uns 10 vídeos Vai ser um capítulo É capítulo É novela Vamos lá Vamos lá Família Se vocês gostaram do vídeo Deixa o bastante like Se vocês gostaram realmente Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí